Serviços como restaurantes, oficinas ou cabeleireiros. O pagamento das propinas da Universidade está a tornar-se um problema sem solução para muitos jovens e para as famílias. Na crise, há quem tente encontrar soluções originais para pagar os estudos. O violino é apenas uma das ferramentas que Vasco Rafael utiliza para ganhar dinheiro nas ruas de Lisboa. Terreiro do Passo, Baixo Acheado e Mosteiro dos Jerónimos ao fim de semana. Onde é que recebe mais dinheiro? No Mosteiro dos Jerónimos. Tem formação musical, formação de atores e uma licenciatura em História com média de 16 valores. Terminou o curso superior em junho, mas ainda não pagou as propinas todas. Desempregado, decidiu tocar violino e dizer poesia na rua para juntar o dinheiro que falta, 600 euros. A minha mãe é do mestre, como a pai é a segurança. É normal que uma relação com uma participação bastante grande. Com os corpos, os orçamentais, não tem direito a bolsa. Porque gosto da minha cidade, era incapaz de viver-se nesta cidade. Quem não viu Lisboa não viu coisa boa, exatamente. E amo esta cidade, amo aquilo que acontece. Os problemas são dedicados a esta cidade e faço com muito orgulho mesmo. Agora, quer pagar as contas, mas a primeira vez que tocou na rua para desconhecidos, a motivação era emocional e privada. Eu não contei aos meus pais que precisava de pagar as viagens de comboio. E era assim que eu fazia. Colocava assim o cartaz, precisava de dinheiro para ver o meu grande amor e as coisas aconteciam. É uma maneira de animar a cidade, dá um bocadinho de alegria. Nós andamos todos com um ar tão desgraçado. Com esta crise é tão difícil manter um ar bem disposto. Gosto de música e achei que ele estava a fazer um trabalho que me alegrava. E, por outro lado, porque não gosto de ver uma pessoa estar-me a pedir com ar de quem não dá nada em troca. E ele está-me a dar uma coisa agradável. E, portanto, achei que era uma maneira de eu ajudar. Os turistas e os habitantes da cidade colaboram e, moeda a moeda, o objetivo vai se cumprindo. Desde junho. Desde junho. E quanto é que já conseguiu juntar? 125. Ainda falta um bocadinho. Ainda falta um bocadinho. Considera-se um artista de rua e quer trabalhar este conceito. Depois de pagar as propinas, gostaria de fazer entretenimento, mas não necessariamente em cima de um palco. Acho que nós, para sermos artistas e para termos a paixão por aquilo que fazemos, não precisamos de um palco, não precisamos de uma câmara. Basta a nossa cidade. E diga às pessoas mesmo isto. Se há divulgação, digam que é um poeta de Lisboa, que é um poeta de rua, porque é mesmo isso que eu quero. Seja então poeta de rua ou de várias ruas de Lisboa, a música é oferecida a quem passa. Os poemas estão à venda, 50 centímetros cada. A dica é...